Você Você Flamido Galura Máquichinga Você É o único Machopar É o único 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 Hoje em dia em dia em arguments Depois que eu tenho gripe Porque você pega um filho E eu morro-lhe-me Eu tenho um filho E eu morro-lhe-lhe-mai Lá eu meio que consegui Acho que o meu Deus É tudo que a gente está jaguendo Eu acredito que eu tenho que se apaixonar Tem um filho que estou falando Agora eu amei emニucar Eu estou dizendo que é ser verdadeiro Eu sei que o seu nome Tudo que você quer dizer Cova Não O O Eu não tenho mais 10% porque eu não tenho mais dinheiro Eu não tenho mais dinheiro Eu não tenho mais dinheiro Tchau. Música 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 E aí